Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das 18h30 até as 19h. Se termina o radar, a gente entra no ar para falar com vocês sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito do previdenciário, direito de família e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E esse programa existe, é um programa de utilidade pública que existe exatamente para te dar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos. Vocês podem escrever para cá, podem mandar um e-mail, podem perguntar. Se não ficarem satisfeitos com a resposta, perguntem novamente. Olha, eu ainda quero mais um crescimento sobre isso. Não, não tem problema nenhum. A gente aqui está para atender ao nosso telespectador. Por isso que nós ficamos felizes, sabendo que vocês estão aí do outro lado assistindo a gente aqui no Consumidor em Pauta, tá bom? Vocês podem perguntar através do telefone 3230 1530, é o nosso telefone aqui da TVE. Podem mandar também um e-mail para consumidorempauta.com.br. Perguntem, exagerem nas perguntas que a gente não fica bravo. Já tem muitas aqui, muitas. Chegam, a gente vai respondendo à medida do possível. Tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer de receber aqui, eu não me canso de dizer que é a pessoa que mais entende de direito do consumidor no Brasil, que é o professor Cláudio Bolato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filipe. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. É uma honra, uma satisfação estar aqui. Eu tenho aqui... O professor Bolato, ele é tão cuidadoso nas coisas que ele faz com relação ao direito do consumidor. Primeiro porque ele tem um blog, uma página no Facebook, onde ele responde coisas sobre o consumidor. E eu até recomendo a vocês, ele às vezes não gosta muito de falar, pelo jeito dele ser assim mesmo, mas eu recomendo a vocês, acessem a página Professor Cláudio Bolato. Lá vocês têm o que há de mais novo em termos de direito do consumidor. Depois ele explica melhor para a gente. Mas ele mandou também, um telespectador nos mandou, acho que vocês lembram, nos mandou esse envelope aqui, o senhor Darcilo, e o professor Bonato disse assim, olha, eu vou verificar isso aqui e tudo e vou responder para o professor Darcilo, para o senhor Darcilo. Então ele mandou a seguinte resposta, prezado do senhor Darcilo, examinei os documentos que o senhor encaminhou ao programa consumidor em pauta e verifiquei que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por latada no dia 26 de outubro de 2016, já transitou em julgado, não havendo em consequência a possibilidade de recurso aos tribunais superiores, STJ ou STF. Agradeço a sua audiência ao programa e nos colocamos sempre à disposição para novos questionamentos e atencionamentos do professor Cláudio Bonato. Então é para vocês verem como é que funciona aqui, vocês podem perguntar, perguntem tudo. Eu, evidentemente, não respondo. Eu já sou meio mentido aqui, estou no meu espetáculo aqui no negócio do consumidor, mas eu sou jornalista. Quem responde são os advogados, professores, como o professor Cláudio Bonato. Professora, eu tenho um orgulho muito grande em lhe ter aqui no programa. E eu também tenho um orgulho muito grande participar deste programa, Machado, desde o seu primeiro programa. Desde o primeiro dia. É, isso aí. Bom. Vamos lá. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos. Eu sempre explico ao telespectador que tem perguntas, chegam aqui e a gente vai aguardando. Isso. Algumas, como são muito longas ou às vezes nem são do direito do consumidor, eu passo ao entrevistado. Principalmente o professor Bonato, que tem uma capacidade muito grande de responder as perguntas, mesmo que elas não sejam do direito do consumidor. E eu tenho a pergunta da Andrea de Canoas, que trata de uma bolsa que ela tem do ProUni, que é um programa do governo, pro universitário, e ela manda uma pergunta um pouco extensa, o professor Bonato já leu e agora ele pode responder. É, a Andrea está preocupada, telespectadores, porque está escrito no contrato que ela faz com a universidade que se o ProUni não pagar, ela, a Andrea, vai ter que pagar. E a Andrea se preocupou em assinar isso. Ora, o ProUni é um programa, né, para a universidade do governo federal e que, Andrea, você se preocupa, óbvio, mas não tem como o governo não pagar, não é? E essa cláusula aí de se o programa não pagar, você tem que pagar, ela é questionável. Se por acaso, lá numa eventualidade, o ProUni não honrar com os compromissos, você entra com a medida judicial, porque você está ao abrigo de um programa, não é, governamental com verba pública, né, Andrea? Então, eu, se fosse você, por não prejudicar a sua continuidade na universidade, assine esse contrato, essa cláusula aí é questionável em juízo. Tá, Andrea? Fica tranquila, fica tranquila. Eles fazem isso aqui para, né, depois nós vamos cobrar, não tem como. Não tem como cobrar. Você está com esse programa aí, eu acho meio duvidoso essa cláusula, tá, Andrea? Mas, olha, não é a relação de consumo isso aí, tá? A não ser da sua com a universidade, mas no programa, seu com o programa, não se aplicou a defesa dos consumidores. Professor Banato, o Wilson mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que faz oito anos que ele tem a assinatura de uma operadora de TV a cabo e ele diz aqui qual é a operadora. E sempre paguei os reajustes propostos por ela. Agora, solicitei que meu plano fosse menor. Claro, está todo mundo numa crise terrível aí, né, então às vezes eu tenho que diminuir os extras. Então, ele solicitou que o plano dele fosse menor para pagar menos do que paga atualmente. A atendente, muita gente disse que sim, fez procedimentos normais e me passou um protocolo. Para a minha surpresa, quando chegou o boleto, o valor estava acima do que foi o combinado. A gente quer saber o que ele deve fazer, professor. É isso. É uma vergonha que faz com o nosso consumidor. Deus, imediatamente, você tem o contrato anterior, o contrato posterior. Esta ligação que você fez, eles têm obrigação de gravar. Você reclame na Anatel, Anatel, telefone 3113, se não me falha a memória, eu entro na página da Anatel e relate tudo isso, Wilson. Que a Anatel vai aplicar uma multa nessa empresa que você nem imagina. Porque, como é que pode? Você pedir para baixar e aumenta. E eu, se fosse você, ainda entraria com uma ação judicial. Você tem o contrato anterior, tem a gravação que é obrigatória. Entra no Juizado Especial Cível, do local da sua residência, ou no centro, ou no bairro. Nós temos, em diversos bairros de Porto Alegre, o Juizado Especial Cível. Entra com uma ação contra essa operadora de TV a cabo. Eles vão ter que lhe devolver em dobro, Wilson. Porque cobraram indevidamente, segundo o artigo 42, parágrafo 1 do Código de Defesa do Consumidor. Faça isso, Wilson. Duas soluções. Na Anatel e uma ação judicial. E eu ainda, Wilson, reclamaria no PROCON. Reclamaria no PROCON contra eles, para que eles fiquem cadastrados como maus prestadores de serviços. Tá, Wilson? O direito está do seu lado. Falando em TV a cabo, professor, parece que é uma história aí com relação aos pontos. Ponto extra. Eu pensei que a pergunta do Wilson fosse sobre o ponto extra. Pois as operadoras do TV a cabo não podem cobrar ponto extra a uma resolução específica da Anatel. Se não me falha, a memória é 528. E as nossas turmas recursais aqui, do Juizado Especial Cível, têm condenado essas empresas, Wilson, telespectador, na devolução do dobro do que foi pago. Porque é indevido, pelo 42 parágrafo único, tudo que é cobrado indevidamente tem que devolver em dobro. E o consumidor pode buscar três anos, porque a prescrição ocorre em três anos, ou seja, 36 meses. Então, ponto extra. Não pode cobrar. Você está pagando, está lá na sua fatura. Ponto extra. Eles mudam, às vezes, para confundir. Aluguel de equipamento. Isso tudo é para disfarçar. A cobrança do ponto extra, por resolução da Anatel, não pode cobrar. Entra em juízo contra eles, que eles têm que devolver. Está vendo? É isso aí. Eles aproveitam. Aproveitam, né? A gente pensa que não. O nosso povo não é acostumado a reclamar. Não busca os seus direitos. É verdade. Como se diz lá fora, não busca os direitos. Os direitos, bem lá fora. Bem lá fora. Bem lá fora. É isso aí. Professor Abanato, um telespectador que não quis se identificar, disse que fez uma cirurgia de varíze nas duas pernas. Depois de um tempo, as dores voltaram. Sim. Ele foi ao médico, outro especialista, que mandou fazer uma ecografia. Nesse exame foi constatado que nada tinha sido feito. Eu até tenho que rir aqui, porque é uma barbaridade. É, eu vi a pergunta quando chegou aqui. Nada tinha sido feito na cirurgia anterior. Como proceder? Aqui devo recorrer por esse erro médico. Nem é um erro médico. Isso aí é um falcatruz. Isso é um estelionato. Alguém diz que operou uma pessoa, cobra pela cirurgia, e a cirurgia constatada por exames radiológicos, não foi feita. Então, telespectador anônimo, se você tem plano de saúde, cobre do seu plano de saúde. Porque o médico credenciado pelo plano fez, ou não fez, o que diz que fez. E cobrou do plano e cobrou de você. Agora, se você fez com o médico, bom, você pega agora esse laudo do médico posterior e entra com uma ação judicial contra o médico que diz que lhe operou, e você pagou e não lhe operou, segundo os exames. Está bem? É assim que a gente age. E represente contra esse médico que diz que lhe operou, e os exames constataram que não lhe operou, represente também no Conselho Regional de Medicina, para que seja instaurado um procedimento ético contra esse médico, porque isso não se faz. Tá, telespectador anônimo. Você, como diz o professor Bonato, que horror. Que horror. É verdade. Eu não dormiria de noite, né, se eu tivesse um familiar que agisse desta forma. Que coisa. Macula toda a comunidade médica, um agir desta forma. O Conselho Regional de Medicina vai aplicar uma sanção a esse médico que vocês nem sabem. Nosso Conselho Regional de Medicina aqui é ótimo. Faça isso, telespectador anônimo. A Selma, que mora na cidade de Guaíba, ela disse que no dia 10 de maio de 2018, agora, no maio passado, ela fez uma compra num site. Acontece que até hoje, ela escreveu dia 15 de julho, o produto não chegou. Não consigo mais falar com eles e gostaria de saber se vou perder ou receber meu dinheiro de volta. Mas, claro. Não falando em vigarice, né? É, vigarice. Selma, imediatamente, mande um e-mail para eles, dizendo que você tem direito, pelo artigo 49, parágrafo 1 do Código de Defesa do Consumidor, você tem direito de se arrepender. Quando recebe o produto, você nem o produto recebeu. Entendeu? Você tem sete dias da assinatura do contrato, o que acontecer por último. Não aconteceu ainda. Você não recebeu o produto, então você pode se arrepender. Em se arrependendo, o 49, parágrafo 1 do CDC, diz que você tem direito a receber tudo o que pagou, monetariamente atualizado, tá, Selma? Mande um e-mail para eles, mostre boa vontade, explicite que o professor, Donato, falou isso para você, está no Código de Defesa do Consumidor. Se eles vão responder, dê um prazo lá para eles, três dias, uma semana, entra com uma ação judicial, que os juizados especiais civis vão condenar no pagamento do dobro do que você pagou, tá, meu amigo? Que coisa séria. É um horror o que fazem, sabe? A dona Vera mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que a irmã dela comprou uma lavadora de louças numa casa de produtos usados. O aparelho funcionou bem durante uma semana. Daí aconteceu um verdadeiro desastre, pois a máquina esquentou e acabou quebrando diversas peças de louça. Vamos até a loja e o proprietário diz que não tem responsabilidade, pois a máquina é de segunda mão. E ela quer saber se isso é verdade, professor. Em nenhum artigo do Código, eu já falei nesse programa, está dito que o objeto da relação de consumo, produto, tem que ser novo. Quem vende produto usado é obrigado a dar a garantia legal do Código. 90 dias, Vera. 30 dias deu problema. O comerciante do produto usado vai ter que lhe indenizar de tudo que a máquina causou de problema. Claro. Tá? Pegue, relate isso, tire fotografia dos objetos. Ele não quer pagar? Só avise a ele. Vou entrar com uma ação judicial contra o comércio. E você vai ganhar. Tá bem? Tem vício de qualidade, até vício de qualidade por insegurança, vício de qualidade por inadequação, não há dúvida. Vício de qualidade por insegurança, porque além de quebrar as louças aí, podia ter causado um mal maior aí na sua cozinha. Então você tem direito a ser ressarcida de tudo, Vera, porque tem 90 dias de garantia. Mas cuidado, não deixe passar esse prazo, 90 dias, porque aí você vai arrumar um complicador. Entra imediatamente no Juizado Especial Cível, indenizações até 20 salários mínimos. Não precisa de advogado. Até 40. Tem que contratar advogado. De 20 a 40 tem que contratar advogado. Tá, Vera? Acho que não vai precisar fazer perícia. Se precisar fazer perícia, lá no Juizado Especial Cível vão lhe orientar. Aí tem que entrar na justiça comum, tá bem? A dona Roselaine, ela mora na cidade de Viamão. Ela diz que tem um plano de saúde e que o salário dela é pago no quinto dia útil do mês. Ela diz que foi trocar o vencimento no plano. Provavelmente eles cobram no primeiro dia, né? Sim. Ou no segundo. E o plano para fazer essa troca cobrou 120 reais. Ela quer saber se isso está certo. Tá errado. Tá errado. Tá absolutamente errado. Não pode fazer isso. Roselaine, represente contra esse plano de saúde, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ali no edifício GBUX. Sabe o Rua da Praia Shopping, ali bem na frente da Praça do Alfândico, onde ocorre a feira do livro? Entra ali naquele edifício. Ali é o edifício GBUX. No nono andar tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma garotada que faz um trabalho belíssimo. Reclame contra eles lá. Reclame contra eles também, por ter cobrado isso indevidamente, no PROCON. E entra com uma ação judicial pedindo esse dinheiro de volta, porque eles não podem cobrar. Está na lei, que é o consumidor que escolhe a data. Cinco datas está na lei, que o consumidor pode escolher. Roselaine, e você tinha o dia 5, quer passar para o dia 10, porque não estão lhe pagando em dia. Hora cobrar 100 reais. 120 reais. E outra coisa, troque de plano de saúde. Tá bom. Mande esses caras lá para... Eu tenho quase certeza que não é o nosso aqui, de Porto Alegre, que presta um serviço excelente. Troque, Roselaine, de plano de saúde. Só não mande esse plano lá para fora, lá porque... É, não mande para lá. Não, não, lá nós não queremos. Lá se honra o fio de bigode. O senhor Nelson, de Santa Maria, ele disse que sempre pagou as contas em dia. Nunca atrasou o pagamento de um único crediário. No final de semana, ele disse que esteve em um shopping e tentou fazer um crediário para a compra de um televisor. Para a minha surpresa, fui informado que meu nome estava negativado. Ontem, ele botando que parece 16, foi na segunda-feira, né? Estive no SPC em Serasa e me disseram que meu nome foi cadastrado por engano. Gostaria de saber se posso entrar com uma ação de indenização por danos morais. Mas é óbvio, Nelson. Mas é óbvio que cadastrado por engano... Eles têm que comunicar ao consumidor que vão fazer o cadastramento. E tem que esperar 15 dias para ver se o consumidor não está sendo cadastrado indevidamente. Eles lhe comunicaram? Não. Agora, ah, foi engano. Mas se isso cabe uma ação de indenização, Nelson, procure um bom advogado e entre contra o SPC e contra o Serasa, que são órgãos distintos, tá? Com ação de indenização. Está bem, Nelson? O direito está todo do seu lado. Artigo 43 dos seus parágrafos. Mas que coisa... Foi um engano. E a vergonha que ele passou lá na loja. Na loja. É. É? Quem é que paga isso? Quem é que paga? Mas que horror. É que vocês dizem que eu falo que é horror. Mas é um horror. É verdade. O senhor Antônio mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que foi contemplado num consórcio depois de pagar 17 das 30 prestações. Agora, quando recebi o produto, fui informado que teria que pagar um valor maior, pois o produto subiu de preço. Ele quer saber se isso está certo. Está certo, Antônio. Nós pagamos 1,50 avos, 1,100 avos, que é o divisor lá. 50 mesmo, é 1,50 avos do produto. O produto, porque vai mudando de ano. Alguém é sorteado em 2017, outro é sorteado em 2018. E o produto tem que ser novo, segundo regras do Banco Central. E o produto novo vai aumentando de preço. Não é que aumente a mensalidade. Aumenta o bem que eu vou receber. Eu quero um automóvel zero. Então, eu estou sempre pagando 1,50 avos do preço atualizado do automóvel. Porque, senão, daqui a pouco, eu vou receber um forte de bigode em 1912. Então, não é aumento, Antônio. É o reajuste do preço do bem que está na carta do consórcio. Tá, Antônio? Você vai ter que pagar, meu amigo. Mesmo depois de ter tirado o bem. Está entendendo? Porque os outros que ficaram lá, o contrato de consórcio, Machado. É bem feito. É muito bem feitinho. E, olha, nós podemos nos ufanar. O contrato de consórcio é genuinamente brasileiro. Quem criou o contrato de consórcio foram os funcionários do Banco do Brasil. Lá em 1960, quando a indústria automobilística começou a chegar ao Brasil. Ah, as pessoas vão comprar carro para o contrato. Começaram a comprar, eles se cotizavam e adquiriam o carro e sorteavam aquele carro para um. Esse aqui continua pagando. Aí, no outro mês, comprava o outro carro e sorteia para outro. Esse sai fora, mas continua pagando a sua cota. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. E aí, se espraiou por todo o Brasil e hoje é um contrato mundial, genuinamente brasileiro. Os funcionários do Banco do Brasil. Então, nós temos que ter cuidado com esse contrato de consórcio, viu, Antônio? A administradora, a responsável dela é administrar, como o nome está dizendo, ela cobra 10%, 5% para administrar. Mas a responsabilidade civil de um consorciado para com o outro é que é muito forte. Então, tem duas relações, viu, de um consorciado para com o grupo e do grupo, de todos os consorciados com a administradora, que é uma relação de responsabilidade diferente, tá, Antônio? Você vai ter que pagar sim, meu amigo. A dona Soraya, que mora na cidade de Parobé, ela disse que comprou um fogão de seis bocas em uma loja de eletrodomésticos e, na hora de fazer o pagamento, ela teve que assinar alguns papéis exigidos pelo atendente do crediário. Sem saber, ela acabou assinando um que autorizava o seguro de garantia estendida, que ela não queria. Ela disse que nunca teve interesse nesse tipo de garantia e gostaria de saber se tem alguma coisa que ela possa fazer para cancelar a garantia e receber o dinheiro pago de volta. Claro, Soraya, vá lá, fale com o gerente da loja que você foi induzida em erro e que você não quer essa garantia estendida, consequentemente você quer o que pagou por essa garantia estendida. E se o gerente não lhe der guarida a sua reclamação, reclama contra eles no PROCON e entra com uma ação judicial aí na cidade, no Juizado Especial Cível, dizendo que você foi induzida ao erro pelo atendente da loja, que é preposto da loja, é a loja que é responsável, tá, Soraya. Ninguém pode ser compelido porque seria venda casada e venda casada é crime. É proibido, né? Proibido lá pelo 39, inciso 1 e é crime também. É prática comercial abusiva pelo 39, 1 e crime previsto na lei 8.137, de 1990. Não, e ainda colocar um papel no meio lá do que a pessoa está assinando as coisas... Quer dizer, era o estelionato também, né? Isso é, claro. Fraude para a pessoa assinar um documento sem saber. É, isso, claro. Tá, Soraya, vá falar com o gerente, diga para ele, olha, eu conversei com o professor Bonato lá no programa da TVE e se o senhor não me devolver o dinheiro, vou entrar, inclusive com a reclamatória na polícia, na delegacia de polícia, tá, Soraya? Eu quero explicar aos telespectadores que nós recebemos uma série de perguntas aqui que não puderam ser feitas porque o programa terminou, né? O prazo que a gente tem aqui é curto, então terminou o programa do dia de hoje. Mas essa pergunta será feita na próxima segunda-feira, com certeza, absoluta. Tá bem? Todas as perguntas que chegaram hoje terão prioridade. Professor Bonato, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Machado Filho. Obrigado, telespectadores. Estamos aí. Uma boa semana. Para você também, para o telespectador. Hoje recomeça o Campeonato Brasileiro. É, e amanhã nós já temos um jogo. É, amanhã nós já temos um jogo contra o Atlético Paranaense. A todos vocês, muito obrigado. Vocês ficam agora com o programa de economia e nós voltamos amanhã. Seis e meia da tarde nós vamos tratar aqui de direito de família. E comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.